Olá, meu povo! Como é que vocês estão, pessoal? Então, gente, tô muito feliz, né? Chegou o grande dia, dia de Quê, Lu? Eu não falei nada pra vocês, deixei aí no segredo, gente, que o meu tio que veio de São Paulo, o irmão da minha mãe, ele vai sim, gente, reformar nosso fogão de leia, meu povo! É isso aí! Estão pedindo por vocês, né? Colocaram muito nos comentários aí, né? Pedindo pra gente arrumar nosso fogão, aí ele tá ali pegado, vou mostrar agora pra vocês. Chegou o muraquinho, chegou o muraquinho, vamos fazer o fogão, muraquinho! Olha a senhora, olha pra aí, minha gente, olha. É quebra-tebra hoje, né? Vou mostrar pra vocês, deixa eu virar a câmera. E aí, pessoal, como é que estão, tudo bem? Tá feliz, Lírio? Comigo tá só ouro, eu tô feliz, ó! Quer ver o irmãozinho meu de São Paulo vai fazer o fogão da Lu! Êêê! A luta de parabéns, a luta de parabéns! Hoje vai, hoje vai! Olha lá, minha gente! Hoje vai! Olha lá, minha gente! Olha meu cravinho branco aqui, ó! Êê, muraquinho, eu sou só fiscal só, tô só fiscalizando, né? Só fiscal, é! Olha aí, minha gente, já derrubou essa parede que ficava aqui, ó! Pra emendar aqui e fazer nosso fogão bem arrumadinho! Agora vai! Olha aí, minha gente! E a mulher tá ali, ó! Olha lá, olha lá! Olha pra aí, ó! Ó lá, gente! Aqui é só ter vindo hoje! Nessa luta! Olha pra aí, minha gente! Nessa luta hoje aqui! É um na casa, é um no fogão, é um na roupa, é assim, minha gente! Aqui todo mundo trabalha, viu! Bora que bora! Bora que bora! E os cachos de banana tá ali, né, tião? Opa! Chamando tião do banguela! Já comeu bem, já comeu as meia dúvida hoje, vim! Pô, tá! Olha aí que aqui é bom que ele trabalha comendo banana! É! Trabalhando e comendo banana aqui, o cara não passa fome! Não, não! Nem precisa fazer almoço! É, aqui só é ruim, gente, porque não tem esse tijolinho aqui, ó! Que esse aqui é apropriado pra fazer, né? É! Mas não encontramos, não! Não encontramos, não! Olha pra aí, minha gente! Olha! Acabando com tudo, olha! Ali vai ficar o forno, gente! Ele vai fazer com forno ainda, viu! Aí é pedreiro, viu, minha gente! Olha aí! Vai fazer com forno ainda, meu fogãozinho, ó! Mostrar aí os vídeos, mas ficar mais arrumadinho pra vocês! Vocês merecem! A Lu também, né, minha gente? Olha aí! É uma vitória, viu! É coisa boa demais! Eita, como Deus é bom, viu! Deus é bom o tempo todo! Né, tião? O tempo todo! Bom! É! Agora... Olha pra aí! Cadê o carrinho? Cadê o carrinho de mão? Tá aqui! Todo mundo tem que trabalhar! Hã? Não tem pau! Lá na... Lá na... Minha gente, o serviço hoje não para, mano! Não é, Lívia? Ah, hoje... Hoje eu vou trabalhar mesmo! A outra... Serviço hoje, minha gente! Já teve que lavar roupa... E a comida hoje vai ser especial! E a comida hoje vai ser especial! Pela conta de Lu! Lu vai fazer a comida hoje! Especial! Estamos aqui, ó! Somente... Deixa eu mostrar pra você! Estamos aqui, ó! Escolhendo o feijãozinho! Vou fazer uma carne de bode hoje, Lívia! Hoje é carne de bode com feijão preto! A Lu hoje vai fazer o almoço! A Lívia hoje vai descansar, Lívia! Temos que descansar, pessoal! Porque esses dias... Esses dias foi corrido aqui, hein! Lívia vai deitar! Olha aí, minha gente! Esse forno vai ser o forno do meu fogão de lenha! Tá tudo agenteadinho já aqui! Ela já tá pegando os tijolos pra fazer! O gordinho tá aqui também! Dá uma força! É, mãe! Fica o tijolinho ali que ali é meio alto! Ah, é? Ah, foi problema! Vamos embora cuidar do almoço! Depois eu vou mostrando pra vocês aos poucos! Não é, Tidinha? É, depois você volta a mostrar o fogão aí! O fogão feito! Lindo e maravilhoso! Essa aí é a mulher dos dedinhos! Vamos embora! Lindo e maravilhoso! Não é isso? Vamos embora! É isso mesmo! Olha aí, minha gente! Carne de bode hoje aqui, ó! Carne de bode com feijão preto! Olha que delícia! Olha que delícia, minha gente! Tá vendo? Foi ela que comprou ontem! Foi! Carne de bode que a tija comprou! É o quê, Tom? Fez o pesado! Drogou um saco deimento nas cortes! Foi mesmo? Eita! E todo mundo hoje tá mexendo, Vitão! Até o rabinho do bode veio, Tidinha! Até o rabinho do bode veio, ó! Amanhã a senhora corta? Amanhã a senhora corta que eu preparo ela, viu? Vou cortar mais tílias! Ela vai cortar e eu vou preparar lá, Tidinha! Vou cortar o feijão no fogo agora! Depois nós volta! Bota pra cá que nós corta! Achei o encontrado desse tijolo, foi! Olha aí, gente! Já terminei aqui meu almocinho, ó! O arroz bem temperadinho, pessoal! Olha que delícia! Aquele arrozinho que eu faço sempre! Fiz um feijão bem temperadinho também, ó! Tá vendo? Fiz aqui uma carne de bode, olha só, gente! Que maravilha essa carne de bode, olha! Aí já tá prontinho aqui, ó! O moço, né? E o pessoal tão aqui, gente! Pegado no fogão, hein! A boa carne de bode, bolinha? A boa também! Olha aí, minha gente! Tão aqui pegado! Kekel! Hoje o serviço é outra coisa, Kekel? Cadê o prato? Kekel? Kekel hoje não tá com o prato, não! Kekel hoje tá fazendo outro serviço, né, Kekel? É, Kekel hoje é ajudante de empreendedor, Kekel! Toma, Kekel, água! É bom arreguinho, né? Nossa! É bom arreguinho, né? Já comeram caixa de banana? É bom arreguinho aqui, ó! Deixa eu pegar arreguinho, né? Deixa eu pegar arreguinho aqui, ó! É bagunça, minha! É bagunça, minha gente, ó! Não importa! Não importa! Pode um pedacinho! É que você é muito apertado! Pode um pedacinho aqui, ó! Um pedacinho aqui, ó! Eu desculpe! Parou, né, Kekel? Agora é comerzinho no bucho, né, Kekel? Agora tudo bem! Agora eu converso! Aqui agora é comer no bucho, minha gente! Feijãozinho preto com a carninha de bode, Kekel! Ô, rapaz, é bom demais! E aí, Tom? Tá gostoso? Tem uma carninha de bode, ó! Tá boa, Tom? Vou comer agora! Oxe, oxe, cravinho, e come em pé! Comer em pé pra caber mais na barriga! E é? Oh, meu Deus! A carninha de bode, ó! E a comida, tá na boa? Tom, bota dez! Moraguinho não pisa na bola! Moraguinho é bola cheia! Moraguinho é! Ah, essa carne de bode está da hora! Tá achando rindo, né, Tom? Tô criando outra coisa, né? Preventa aí, Kekel! Ah, vai ser bem que carne de boi! Eu estou logo na rabada! Kekel pegou logo foi a rabada! A rabadinha de bode, ó! Tá boa, Kekel? Mais bastão! Tinha um anil de bangueira, bota! Tá boa, dá? Senta, Tom! Pega uma cadeira ali, Tom! Senta ali do outro lado! Vai sentar, meu filho, ó! Vai! Cadê a cadeira aqui, Tom? Senta ali, pô! Ô, bota, Tom! Cadê o povo aqui? Ei, e vocês? Não vão almoçar, não? Vão ficar só conversando, né? Aí eu levo para a velha e ela dá um boi, né? Ei, Tidinha, não vai comer não, Tidinha! E aí? Vamos almoçar, gente? Almoçar, comer uma carninha de bode! Agora, ó! É! Da hora! Ah! É, minha gente! Olha o feijão, Tidinha, tá aqui, Tom! E essa carninha de bode aí, Tom? Ó, tá aqui, Tom! E o feijão tá aqui! E o arroz também! Feijãozinho, a carninha de bode! E esse feijãozinho aí, todo temperadinho, ó! Feijãozinho aqui tá uma delícia, viu? Olha! Sei não, viu? Tá chamando a dedinho de bangueira, viu? Agora vamos aqui! Um arrozinho! Tem farinha também, Tidinha! Olha aí, minha gente! E chamando de bangueira! Que delícia! Eita lá! Quer pimenta? Quer pimenta? Quer pimenta? Quer pimenta? Quer pimenta, minha gente! Agora a carninha de bode! Será que vai aprovar, hein? Carminha de bode! Será que vai aprovar essa carninha de bode, hein? Pra quem gosta é bom, viu? Eu não como, não, carne de bode, não! Vou mentir! Não? Gosto, não! Deus me livre! Como, não! De jeito nenhum! Agora a buchada eu gosto! Mas a carne, não! Você tá perdendo, hein, Lu? Não! Como, não! Ah, Lu! É uma maravilha, Lu! Só gosto da buchada! Fala aí, mãe! Levar a pimenta do menino! Aqui é da roça! Não comer uma carne! Como, não! Carne de bode, não! Carne de bode eu não... São chegadas... Só ouro! Só ouro! Aqui, ó! Só ouro! Pois é, minha gente! E aqui, ó! Olha os três pegadas aqui, ó! Tá bom mesmo? O que que é? Tá ouro! Tá ouro! Olha aí, minha gente! Muito bom! Pra provar a carne de bode, hein? Tá gostosa, tá? A carne de bode! Delícia! Olha! Só ouro, filha! E a senhora tá gostando? Nossa! Maravilhão! É bom que só, né? É bom que só! Pra quem gosta, né? Pois é, minha gente! E tá ali pegado no fogão ainda, ó! Mas até aqui, não... Pernoida, não! É! Falta muita coisa ainda! Depois nós volto aí com vocês! E o trabalho não para! O trabalho continua! É! O trabalho continua, meu gente! Olha! Não para não, hein! Olha aí! Já fez a emenda, já! Já fez a emenda, ó! Já fez a emenda! Enquanto isso... Só tô dependendo agora do forno! É! Se o forno tiver... Só o forno, né? Se o forno estiver pronto, eu já colocava no lugar! Enquanto isso, a bananinha tá sumindo, ó! A bananinha tá desaparecendo, hein! A bananinha tá desaparecendo! A bananinha tá desaparecendo! A bananinha tá indo embora devagarzinho! Cadê o porno? Cadê o porno? Não tá dormindo! Só que dorme! Eita! Agora vai pra massa, né? Agora é a massa! Agora é a massa! Vamos fazer o tijolo, Leandro! Vamos fazer o tijolo, Leandro! Vamos fazer o tijolo? Já que não tem o tijolo! Vai fazer o tijolo? Não! Poxa! Vamos fazer o tijolo! Ah, meu Deus! Olha, minha gente! Vai fazer os tijolinhos de cimento! Amanhã eu coloco! O dedo vai salvar o porno! Vai salvar o porno! Ah, é? Amanhã eu coloco! O tijolinho já tá pronto! Olha pra ele, gente! Amanhã o tijolinho já tá pronto! Esse é o cara, viu! Fazer os tijolinhos, ó! Ah, minha gente! Tá fazendo os tijolinhos, ó! Olha aí! Fazendo os tijolinhos, ó! Tá vendo? Tô! Aí! É mais ou menos quantos tijolinhos desse? Porque fazer esse tijolinho pra assim depois fica mais resistente! Fica mais resistente, né? É quantos desses, mais ou menos? Uns 15 vai dar! Fazer um pouco a mais... Sobrar! Tá vendo aí, meu povo? Vou mostrando de pouquinho em pouquinho, até tiver pronto, né? Até tiver pronto, nós tá mostrando! Olha, gente! Que interessante! Uma forminha de madeira, ó! Olha! Ficou o tijolinho, olha! Tijolinho! Tijolinho pronto, né? Que interessante! Muito bem! Zé, meu povo! Vocês viram aí? Interessante, né? Eita! É bom demais! Aqui uns dias vai tá pronto! Se Deus quiser! Meu foguinho com forno! Fazer muitas receitinhas aí pra vocês, né? Meu povo! Então, gente! Vai ficar por aqui nesse vídeo de hoje, né? Porque não vai dar tempo pra ele mostrar tudo pra vocês hoje! Ele também não vai fazer muita coisa ali no fogão hoje, né? Só vai fazer aqueles tijolinho agora! E amanhã a gente vai gravar o vídeo normal e vai mostrando pra vocês até ficar pronta! Tá certo? Um beijo bem grande! Que Deus abençoe vocês! E até amanhã! Se Deus quiser! Amanhã tem mais, meu povo! Tchau, gente! Tchau, gente!